Olá pessoal, hoje é dia 26 do 6 de 2022, esse aqui é o posto do Loti, tá? Vou puxar o zoom aqui para vocês verem a quantidade de ferrugem e de sujeira. Estou tão quebrado, vou descer e vou bem pertinho, não estou conseguindo dar o zoom. Quebrado e amarrado. O tétano aqui. O tétano aqui. O tétano aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.